Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car rapaziada agradeço a todos pela participação da nossa comunidade é sejam todos bem-vindos e hoje nós temos mais um vídeo do episódio do quadro coleções mas antes de eu falar do quadro coleções um recadinho rapidinho muito importante para quem gosta do canal tá galera nós fizemos uma área de membros aí do canal como assim é de uma área de membros ela vai estar do lado ali é da onde você se inscreve vai tá lá seja membro do canal por apenas R$ 7,99 né um salgado aí por mês um salgadinho uma colchinha por mês digo um pedaço de pizza por mês né numa padaria pelo menos aqui em São Paulo tá uns oito reais aí oito e pouco né então é isso aí é um salgadinho por mês você vai estar apoiando o nosso canal vai estar nos ajudando muito né para a gente conseguir arrecadar fundos para estarmos aí a enfim é indo para lugares para trazer conteúdos diferenciados para vocês né e loja de miniatura e tem muito mais aí vai estar dando uma força para o nosso canal então quem gosta muito do nosso canal vá lá seja membro né eu queria até fazer um negócio diferenciado ali mas infelizmente YouTube não aceita tá galera mas seria como vai tipo um sorteio de uma camiseta do canal uns adesivos uma miniatura a cada sei lá três quatro meses por aí fazer uma coisa assim para quem é membro né mas felizmente na área de sorteio de sorteio YouTube não aceita aí depois mais para frente a gente vê como que a gente pode até tá fazendo isso né de uma forma diferente aí mas se você gosta do nosso canal pode nos ajudar galera 7 em 99 vá lá seja membro do canal você vai estar ajudando o YouTube vai ver que você gosta vai tá divulgando mais ainda nosso canal é o apoio né se você puder gosta apoie e aí mais para frente a gente a gente coloca mas portanto só para mim tem algumas vantagens lá acho que os vídeos para quem é membro sai primeiro algumas coisas assim legais lá verá dá uma olhadinha faça parte 799 por mês eu creio que não pesa para ninguém você vai estar dando uma grande ajuda para o nosso canal galera agradeço a todos todos desde já e hoje hoje é o vídeo com Carlos Maurício é rapaziada fico feliz né ele tava bem triste aí que situação da esposa dele graças a Deus a esposa dele tá se recuperando e hoje nós vamos ter um vídeo com ele vai estar mostrando a coleção completa dele aí para vocês tá nós temos também quem tá mostrando a quadro coleção completa o João que gente tem que pensar mas acho que eu vou pôr o João próximo temos o vídeo do Cássio é muito legal do Cássio também aí eu acho que vai ser eu não sei se eu coloco é vou ter que colocar o Eric primeiro e depois vem o Cássio a gente vai trabalhando aí vai soltando os vídeos tem bastante vídeo legais aí do quadro coleção para vocês então galera é só voltando um pouquinho para celular não tem como ver é o membro do canal tá ele vai tá lá e se inscreva-se mas não mostra eu vou até tirar um print aí deixar no visual aí atrás de mim aqui para vocês acho que vai estar desse lado é vai estar lá seja membro mas para TV dá certo se você entrar entrar pela TV e acessar o nosso canal a página lá vai estar lá do lado de inscreva-se seja membro e no computador também dá certo tá rapaziada vai estar lá seja membro acho que eles geram o QR code para acho que creio para computador celular também é assim no celular não celular não tá mostrando pelo menos por enquanto mas a televisão é um QR code que gera você vai lá através da câmera aponta para o QR code ele já cai direto lá na página só colocar o cartão lá de crédito né enfim é o valor lá 799 e você vai estar fazendo parte como membro do nosso canal apoiando aí nos ajudando dando uma força tá e pelo computador e TV dá certo pelo que o celular nem mostra talvez mais para frente até vem aparecer mas por enquanto só consegue ser membro através do computador né que vai aparecer ali ou que vocês vão tá vendo aí atrás ou através da TV tá bom galera obrigado por tudo bora lá que esse vídeo do Carlos Maurício que tá muito legal tchau tchau fui Vem aqui com o vídeo Olá sou Carlos Maurício Campos do Goitacar Estado do Rio tô gravando agora aqui a filmagem completa da minha coleção coleção Carlos Carlos Maurício é meu nome completo sou do estado do Rio de Janeiro Campos do Goitacar Estado do Rio para Leandro Minis.k Leandro graças a Deus que minha esposa tá se recuperando eu tô um pouquinho animado agora hoje para fazer essa fazer essa gravação aí tá aí as minhas miniaturas o hambúrguini mas a minha coleção agora completa obrigado a todos aí da oração a minha esposa recuperando obrigado Deus é fiel Deus é bom tamo junto aí eu vou trabalhar não tem nem aqui não tem Karl e as minhas 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 miniaturas completa né deu as lambaldinho não li republicina la ferrare que a ferraria convenciível la ferrare aquela lá ferrare que ó cupê as bolоваah quieren um selvote aí entendeu NãoCoCómoаки aí as motos 10 motos que eu tenho a impressão completa aí é aí é o ducati duas juntas a vez é o Mustang aí é que guarda linda as duas Mustang eu boto separado entendeu os Mustang junto com os Mustang separado aqui chegou aqui ó coisa linda senhor Porsche padaneira eu fosquim os dois camados novos aí ó HD aí o embremo aí HD aí coisa linda esse camado e dois camados 1968 caro 24 tem aqui agora minhas caro 36 ó tranquilo e a McLaren McLaren F1 tá branquinho chegou chegou para você branquinha nova essa branca aqui novinha chegou esses giz aí tem azul tem vermelho esse aqui é a McLaren F1 de pista a Lamborghini SVS V azul Lamborghini STO MS carretinha e que só já conhece a Patron tá aí completo aí Leandro Ok completo aí minha coleção aí né grande mas tá tranquilo para dar uma olhada para conferir aí falou lá vai lá vai lá em cima do teto ó para cá tem mais parede mas arranja dinheiro um abraço aí fica com Deus aí essa são as minhas as minhas miniatura completa aí ok um abraço fui abraço